Fala galera do canal, tudo bem aí com vocês? Como que vocês estão? Tudo na santa paz? Espero que sim, que aqui está tudo bem. Então galera, o dia está lindo hoje, como vocês podem ver, quem gostar do vídeo, dá aquele super like, comenta o vídeo, e não deixa de estar aí, se inscrevendo no canal, e apertando o sininho, para receber todas as notificações. Então galera, hoje estamos aqui em um bairro Umbará, esse bairro em meio à natureza, cheio de árvore, um bairro bem verde, o lugar é incrível galera. Olha para vocês verem, vale a pena assistir o vídeo até o final, o dia está lindo, olha para vocês verem, que excelente passeio, que excelente lugar, cheio de árvore, bem bonito. Mas é isso galera, quem gostou, dá aquele super like, comenta o vídeo, não deixa de estar se inscrevendo no canal, dando uma força. E foi esse galera, o nosso passeio de hoje, espero que gostaram, e fiquem todos com Deus aí. Abraço!